O bonde do piloto e a quadrilha do torrinho É meu mano o Big B, é o Jean e o Bicudim Neguinho, meu papo reto Manis, manis, plana pra geral É o DG, mano, o filhote, o Jacob e o Bulão O piloto convocou O piloto convocou Moral com a mão pro alto aí na moral Loto com a mãe do vermelho Bada sim, gira De dentro do mandato De dentro do mandato Mórdia, de dentro do piloto Mórdia, de dentro do filoto De dentro do mandato E DG é só o carbo A noite é oel Mas tá v Libya preparado Pra chuzir o cabeião O bonde do piloto e a quadrilha do torrinho É meu mano o Big B, é o Jean e o Bicudim Neguinho, meu papo reto Manis, manis, plana pra geral É o DG, mano, filhote Puxa a copa e o bula O piloto convocou O piloto convocou Toral com a mão pro alto, hein, na moral Toque com a mão do vermelho Banda assim, geral De dentro do mandato De dentro do mandato Onde, onde, onde do piloto 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 De dentro do mandato Onde, onde do mandato Onde, onde do dia é só o agar A noite é o negativo Mas tá pronto e preparado Faz fuzil, que tá feirão Mas tá pronto e preparado Faz fuzil, que tá feirão Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Morda Morda Obrigado.